E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon do curso de guitarronline.net Este aqui é o canal do curso de guitarronline Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda E hoje eu vou te responder uma pergunta Como criar músicas bacanas com acordes simples? Existe uma música da banda chamada Tears for Fears Da década de 80, 90 Que é a música Everybody Wants to Rules the World Ela começa primeiro com uma introdução Baseada numa tríade com a nona Que ficou genial É uma introdução que começa com um teclado Um piano elétrico E depois vem a guitarra fazendo um riff bem interessante Só que o detalhe Coisas muito simples É até uma coisa simples até demais Mas que é assim, poxa, como é que os caras conseguiram criar uma música Tão genial como essa Com coisas tão simples E é isso que eu vou te falar hoje Mas eu quero te pedir que se inscreva no canal Tá legal? Pra ajudar a gente a crescer E também se quiseres fazer parte do grupo Do WhatsApp aqui É só clicar no link aqui embaixo Que tem vários links aqui O primeiro link daqui da descrição É o link do curso de guitarronline.net O outro link é o do ebook gratuito De como tirar música de ouvido Aí depois vem os links dos meios de contato E o primeiro link é do grupo do WhatsApp aqui do canal Então é só clicar lá Tu já vai direto pro grupo do WhatsApp E não tem nenhum problema É rapidinho E também tem o meu e-mail Tem o Twitter Tem o Instagram Tem a página no Facebook Então tem vários meios de contato Mas o grupo do WhatsApp é a sensação Então vamos lá Tá bem bacana o grupo Tenho falado bastante com a galera E é o seguinte Então vamos lá A música já começa com uma Deixa eu ver se Se a gente toca aqui essa música Ela começa assim Dá uma escutada Olha o tecladinho Ela faz isso aqui É coisa simples Isso aqui é uma tríade de ré Aí depois a guitarra faz isso aqui Baseado ainda na tríade de ré Olha que interessante Aqui ó Esse som do teclado Que ele faz É a tríade de ré Só que ele faz ré Lá Fá sustenido Depois faz um mi Volta pro Fá sustenido É isso que eu consegui escutar aqui Aí depois vem uma guitarra fazendo isso aqui Isso aqui o que é? É a tríade do ré Aqui ó Baseado nesse desenho do ré Do Caged Que é uma coisa que eu falo muito no curso É Modelo de mi Para o ré maior Aí depois aqui ó No modelo do lá do ré Aqui Ele pega Faz só um pedacinho da tríade Ó Então já começa simples o negócio Só que é genial Olha só Fora que o chimbal da bateria aí Tá no contra Muito louco Agora Essa introdução É simplesmente o lá e o sol E boa parte da música fica aqui Agora o detalhe O que é que eles fizeram? Eu tenho um módulo no curso de guitarra online Que eu falo sobre funções tonais Que é pro pessoal começar a entender realmente Como é o processo pra tirar a música de ouvido E funciona da seguinte forma A gente tem o primeiro grau O ré O quarto grau O sol Quinto grau lá E o sexto grau Si menor Tá legal? E aí nisso Eu desenvolvo todo o tema lá Enfim É um módulo completo Pra poder entender isso daí E aí a gente trabalha Com os acordes relativos Enfim E aí faz todas as conexões Mas normalmente uma música Ela começa pelo primeiro grau Quinto grau Aí depois vem o sexto grau E o quarto grau E o quarto grau Só que nessa música Ao invés de ele começar pelo primeiro grau O primeiro grau começou no começo da música Só que depois a música Ao invés de ele manter o ré Que é o primeiro grau Ele começou pelo lá Que é o quinto grau E foi pro quarto grau Aqui ó E um pouquinho de ritmo diferente Três, quatro Um, dois, três, quatro Na metade do dois pro três E aí criou-se essa melodia Perceba que ele não chegou ainda ao ré Então ele ficou aqui ó Aí depois ó Ao invés dele cair no primeiro grau Ele foi pro Pode até ser o fácil de menor É o fácil de menor na verdade Ele não cai no primeiro grau E detalhe O mi menor É o sexto grau do sol É o acorde relativo do sol O fácil de menor É o sexto grau É o sexto grau Do lá maior Do acorde do lá Olha que interessante Então a gente consegue Simplesmente mudando a ordem Dos acordes Opa, tá rolando aqui o WhatsApp Mas simplesmente fazendo Uma leve alteração na ordem Fugindo um pouquinho daquele negócio Primeiro grau Quarto, quinto, seis e tal A gente consegue fazer uma música genial Então botem a caixola pra funcionar Se tu quiseres entender mais Sobre função tonal Sobre acordes relativos e tal Vem pro curso de guitarronline.net Que eu tô te aguardando lá Então é isso aí Um abraço E até o próximo vídeo